O ministro Ayres Brito preside pela última vez sessão do Conselho Nacional de Justiça. Na pauta, mais de 40 itens a serem julgados, entre eles um procedimento administrativo que envolve uma magistrada do Maranhão. Depois de uma votação expressa de processos em pauta, os conselheiros se debruçaram sobre um procedimento de controle administrativo. Trata-se do caso em que a juiz Tereza Cristina Mendes, do Tribunal de Justiça do Maranhão, pretende concorrer à promoção. Foi levantada a questão de que a magistrada apresenta baixa produtividade naquele tribunal e não atinge a meta de julgados. O relator, conselheiro Carlos Alberto Reis de Paula, defendeu a possibilidade da juíza concorrer à promoção independente de sua produtividade. Mas foi vencido pelo voto divergente do conselheiro Neves Amorim, que pediu recontagem do cálculo da produtividade da magistrada. Em outro caso, também de procedimento de controle administrativo, agora sob a relatoria do conselheiro Silvio Luiz Ferreira da Rocha, foi julgado improcedente o pedido do Tribunal de Justiça de Goiás, que pediu a anulação da sessão que elegeu dois juízes sem respeitar o critério de antiguidade. O relator foi acompanhado pelos demais conselheiros. E agora à tarde, os conselheiros voltam a se reunir a partir das 14 horas para analisar a assinatura de convênios.